Amigos, eu sou cria lá da Coronel Quem não acredita, a prova é o registro no papel Sou do Salgueiro e sempre serei Oh, sou o Bochecha do Congo E eu, Claudinho, o rei Liberta, DJ! Pela ela leou, emociona a união do Salgueiro Oh, oh Salgueiro, oh Salgueiro Abalou, abalou Pela ela leou, emociona a Coronel e o Salgueiro O Salgueiro, o Salgueiro Abalou, abalou Depois de tanto tempo vim aqui pra recordar Os atos meus com a consciência em Deus E revelar em homenagem ao meu Salgueiro O meu lugar onde vivi e aprendi a respeitar O mal sabe como é O homem crê naquilo que ele acha que dá pé A minha vida só a Deus conduz a fé Mas na terra, amigos, o meu irmã é mulher Pela ela leou, emociona a união do Salgueiro O Salgueiro, o Salgueiro Abalou, abalou Lê lá e lá leu, emociona a Coronel e o Salgueiro O Salgueiro, o Salgueiro Abalou, abalou Hoje vim falar com a minha mente sã Já prevendo amanhã As galeras pedem a paz e a luta continua O bicho ainda anda solto pelas ruas Sou suspeito pra falar Mas vou mostrar Coronel e o Salgueiro Tem um jeito brasileiro De abalar Todo mundo vai olhar O barco da paz passar E você for sangue bom Vem com a gente voar Lê lá e lá leu Emociona a união do Salgueiro O Salgueiro, o Salgueiro Abalou, abalou E as áreas sangue bom Da favela morrão De São Fidelis, Barra Mansa E São João E Petrópolis, Terezópolis Raiz da Ferra e Magé Vassoura, Búzio, Papuca e Macaé Favela da Maré Saquarema, Santa Aleixo e Cabo Frio Liga, Pereira, Araruama E Três Rios, Mendes e Muriaé Porto da Pedra Porto Novo e o Velhão Alô e Guava, Santa Cruz Friburgo e Cordeirão Angra dos Reis, Manili Vem, Valência e Maricá Olha que lindo aí Vem Campos e Jacarepaguá Arraial, Macaco, Cabo Sul e Pavuna Saracuruna, Itambi e Itaperu New Congo faz a festa Só paz e amor Lê lá e lá leu Emociona a união do Salgueiro O Salgueiro O Salgueiro O Salgueiro Abalou Ela, ela leu Emociona a Coronel O Salgueiro O Salgueiro Abalou Abalou Ela, ela leu Emociona a Coronel E o Salgueiro, o Salgueiro, o Salgueiro Abalou, abalou Ela, ela leou Remociona a coronel E o Salgueiro, o Salgueiro O Salgueiro, abalou, abalou Ela, ela leou Abalou, abalou